Posso entrar? Que bom estar aqui, que bom que aqui estou. Tiro os meus sapatos e danço quem eu sou. Que bom estar aqui, que bom que aqui estou. Tiro os meus sapatos e danço quem eu sou. Querem experimentar comigo? Que bom estar aqui. Que bom que aqui estou. Tiro os meus sapatos e danço quem eu sou. Bora lá? Três descidas, pode ser? Que bom estar aqui, que bom que aqui estou. Tiro os meus sapatos e danço quem eu sou. Que bom estar aqui, que bom que aqui estou. Tiro os meus sapatos e danço quem eu sou. Que bom estar aqui, que bom que aqui estou. Tire os meus sapatos e dança o que eu sou! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Hoje quero convidar-vos a entrar numa viagem comigo. Estão preparados? Então é assim. Para começar, vamos começar a dizer um bom dia ao nosso corpo. Pode ser? Já deram um bom dia hoje ao vosso corpo? Já? Então vamos começar por... Ai, espreguiçar, espreguiçar, espreguiçar! Vamos pôr uma mãozinha aqui para nos acompanhar. E deixamos a nossa mão dizer bom dia à outra mão. Hum, bom dia, bom dia! E as mãos vão dizer bom dia também ao nosso rosto. Bom dia! Bom dia olhos! Bom dia nariz! Bom dia boca! Uau, 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 uau! Bom dia orelhas! Bom dia! A pontinha dos nossos dedos vai chegar até ao sol. Estica, 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 estica. E traz o calor do sol na pontinha dos dedos até à cabeça. Espalha, 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 espalha. Bom dia cabeça! Bom dia testa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pescoço! Ai, que bom! Ai, espreguiça, 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 espreguiça! Acaba o sol e traz o sol até ao peito. Bom dia, bom dia, bom dia! E desce para a barriga. Bom dia, barriga! Mão em cima de baixo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sentem o corpo aquecer? Sentem! Mais uma vez! Sol, 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 sol! Traga o sol da ponta dos dedos para as mãos! E o mamão vai dizer bom dia ao braço. Bom dia! O ombro, o cotovelo, dentro do cotovelo. Segue-se! E a outra mão diz bom dia ao outro braço. Cotovelo, dentro do cotovelo, o ombro. Bom dia! Vamos até mais ao sol. Pé lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. E traz a derreter o sol pelo corpo até chegar às costas. Bom dia! Aproveitamos e dizemos bom dia também ao radiós. Bom dia, radiós. Bom dia, pernas. Estão a acompanhar ou não? Bom dia, pernas. Bom dia, joelhos. Atrás dos joelhos. E agora com os pés bem agarrados à terra. Bom dia, barriga das pernas. E bom dia, pés. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos crescendo, crescendo, crescendo como uma estrela que brilha no céu. E as estrelas de ar. E as estrelas de ar. E as vizinhas. E as? E as? E as? Ficou uma sementinha muito pequenina. Essa sementinha vai começar a crescer bem devagarinho, 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 devagarinho e vai se transformando em uma flor. Continua a receber água e continua a crescer e vai se transformando em outras flores e ganhando novas formas. E continua a crescer. A crescer até que com as raízes bem agarradas à terra. Essa raiz começa a crescer, ganha um tronco e transforma-se em uma árvore grande. Os troncos, os ramos dessa árvore crescem em todas as direções. Para o céu, para a frente, para trás, para os lados. E essa árvore vai se tornando a árvore mais alta do topo da montanha. E chegando ao topo da montanha, vamos observar tudo cá de cima. Olhem lá, bem, bem à vossa volta. Quantas árvores enormes e verdes. Essa floresta enorme, com pássaros que voam. Lá no fundo. Estão a ver? Está um rio. Tem um barco? Vamos tirar a montanha. Para ver como é que é o barco. Venham comigo. Fica toda salpicada, entrei no rio. Sacode, 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 sacode. Sacode, sacode, sacode. Sacode a água, sacode, sacode. Estão preparados para entrar no barco? Venham comigo, vagarinho. Tenho um segredo para vos contar. Os marinheiros que levam os barcos para trabalharem todos ao mesmo tempo. Eles têm um movimento e uma palavra de ordem. Só que aqui a palavra transforma-se num som. Ouçam lá. Querem experimentar comigo? Pa, 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 ra, pa, pa. Outra vez. Pa, 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 ra, pa, pa. Todos juntos. Última vez. Ra, pa, 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 pa. Só depois deste som e deste movimento de ordem é que todos os marinheiros, então, começam a desempenhar as suas funções. A içar a vela. A lançar as redes ao rio. A puxar as redes. Ok? Para nós entrarmos nesta viagem vou-vos explicar que vamos ter que começar devagarinho. Vamos pegar o nosso chapéu de marinheiro e pôr na nossa cabeça. E começamos com a palavra de ordem. Ra, pa, pa, ra, pa, pa. E temos de içar as velas. Ra, pa, pa, ra, pa, pa. Ra, pa, 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 pa.